mais pobres. Portanto, a economia verde poderia mudar a face do planeta, aumentando a nossa qualidade de vida, sem sacrifício do crescimento econômico. Assim como os investimentos no estado do bem-estar social alteraram a face do capitalismo ao final da Segunda Guerra Mundial, os investimentos verdes poderiam acelerar a recuperação econômica e contribuir para que as metas do milênio propostas pela ONU sejam atingidas. A transição para a economia verde apresenta, desse modo, mais oportunidades do que riscos. Em outras palavras, a sustentabilidade ambiental pode ser, sim, um excelente negócio, especialmente para o Brasil. De fato, o Brasil tem tudo para ser, ao mesmo tempo, uma potência econômica e agrícola e uma potência ambiental. Para muitos países, a imprecedível transição para o paradigma da agricultura verde poderá ser custosa e difícil. Para o Brasil, ao contrário, a transição para o novo paradigma verde produtivo é muito mais fácil, justamente porque nós ainda não exaurimos os nossos recursos naturais. Nossa grande vantagem comparativa, nosso diferencial estratégico, o que nos assegura um grande futuro é exatamente o fato de não termos copiado o erro alheio. Senhor presidente, o Brasil tem tudo para ser, cada vez mais, um grande produtor e exportador de alimentos saudáveis e de qualidade. E, ao mesmo tempo, uma extraordinária potência ambiental de inestimável valor global. Ao mesmo tempo, nossa megadiversidade poderá constituir a fonte de uma indústria de biotecnologia sem paralelo no planeta. Para que esse destino se realize, precisamos de um código florestal que proteja solos, água, biodiversidade. A presidenta Dilma Rousseff, em sua pertinente crítica ao texto da Câmara, lembrou a necessidade de que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais. E temos de lembrar também de um compromisso ainda maior, a responsabilidade intergeracional de legar aos nossos filhos e netos, inclusive aos filhos e netos dos agricultores, um Brasil melhor, com equilíbrio ambiental e qualidade de vida. Assim sendo...